Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa sexta edição do Conversas Com. Começo por agradecer aos nossos oradores convidados, ao Ricardo Ferreira, Ricardo Aguilar, à Márcia Martinho de Rosa e à Tatiana Samarques, o terem aceito o nosso convite e que muito nos honra. Certamente que as suas opiniões e os contributos vão enriquecer esta sessão que esperemos que seja de grande utilidade para todos. Desta vez o tema que nos traz a estas conversas está relacionado com a divulgação do novo Fundo de Apoio às PMEs. Coincidentemente quisemos fazê-lo coincidir com o dia 2, 17 de dezembro, que é o dia em que o EUIPO lançou já e divulgou a iniciativa. Nós iremos também, depois desta sessão, comunicar, divulgar os kits necessários para em todos os nossos canais de comunicação. E quisemos justamente, com os oradores convidados, que terão certamente diferentes perspectivas, dar o nosso input de como é importante este apoio, importante para a recuperação económica a nível nacional, a nível europeu e até a nível mundial. Recapitular que após a edição passada do fundo, o anterior fundo, foi feito no quadro das iniciativas do Ideas Power for Business, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, em que vulgarmente dizemos o EUIPO, em conjunto com a Comissão Europeia, volta agora a implementar, fruto do sucesso da iniciativa anterior, que foi de facto um sucesso, este novo fundo para apoiar estes agentes durante o período crítico para todos nós que ainda atravessamos. Estamos conscientes de facto do peso acrescido que representam as dificuldades do momento, do como vivemos, das dificuldades ao nível de todos os agentes económicos e em especial para as PMEs. Sabemos também que de estudos anteriores que estas PMEs representam 99% do tecido económico europeu e que oferecem 67% do emprego total da Europa. Sabemos igualmente que se estas empresas apostarem pelo menos num direito de propriedade intelectual a nível europeu, têm 17% de probabilidade de conseguir um crescimento mais rápido. É de facto vantagens atrás de vantagens. No caso específico de Portugal, o relatório do EUIP e do EPO, portanto da Organização Europeia de Patentes, referem que, portanto isto para o nosso caso de Portugal, que 29,2% de todos os empregos que correspondem a 42,5% do PIB provém justamente das empresas que fazem uso mais intensivo destes direitos das marcas, dos patentes e do design. Mas sabemos que apenas 9% das PMEs protegem os seus ativos sob a forma de propriedade industrial e por isso é tão importante direcionarmos o nosso foco para a sensibilização das PMEs que não protegem os seus ativos. Falo de PMEs mas também, porque este fundo é específico às PMEs, mas não podemos deixar nós, de sensibilizar constantemente que outras entidades, seja públicas, privadas, sociedades, universidades, têm que estar atentas e proteger as suas inovações e criações. Temos presenciado ultimamente, aqui também em Portugal, o enorme risco que existe quando não há proteção da propriedade industrial e quando pode haver, pelo facto de não protegerem as vossas inovações e criações, poder haver utilizações indevidas de posteriores de direitos existentes. Portanto, máxima atenção de facto para a importância da proteção das vossas inovações e criações. Continuamos a sublinhar que a inovação desempenha um papel fundamental nos negócios, nas PMEs e que estes direitos têm um papel acrescido. Na edição passada do fundo houve de facto 2.600 empresas, 100 das empresas eram portuguesas e beneficiaram 5% do valor total atribuído a este fundo. Ficámos ainda aquém em nosso entendimento do que poderíamos fazer e por isso queremos de facto utilizar esta nossa iniciativa 2, pretendemos fazer muitas mais para que em Portugal, portanto as PMEs usem, desculpem a expressão, usem e abusem destas regalias que agora vos estão a oferecer. O feedback que recebemos das PMEs, mas hoje depois vamos ouvir, temos connosco uma PME que se candidataram à anterior edição, foi bastante positivo, louvaram grande parte delas a iniciativa, encorajaram inclusivamente a organização de mais edições, havendo contudo feedback de que o processo era um bocadinho burocrático e de certa forma amoroso. Nas reuniões que tivemos no grupo de trabalho, portanto junto do EUIP, vamos sempre manifestando este vosso feedback, é importante fazer-nos jogar o feedback e depois veremos que algumas destes aspectos menos bem conseguidos no primeiro fundo foram agora comatados e portanto temos um fundo agora muito mais ágil e mais eficiente. Em linhas gerais, sendo que depois vamos ter os experts que vão explicar, o programa anteriormente incluía apenas as marcas e os desenhos ou modelos, agora passarão a anunciar de um reembolso de 75% para, de facto, para estas modalidades. Novidade também é na área das patentes, que não havia no anterior fundo e agora se perspectiva o apoio na ordem dos 2 milhões de euros para os pedidos nacionais de patente de invenção e um reembolso para as patentes de 50%. As marcas e os desenhos estão previstas, portanto, com um reembolso de 75% como referia anteriormente. Novidade, vamos ter o serviço da IP-Scan, novidade para nós Portugal, o serviço já existia mas nós não fazíamos parte de Portugal, o INPI já manifestou junto do EUIPO interesse em que Portugal vá entrar neste projeto, portanto vai ser muito bom. Além das legalias que vamos ter, que vocês vão ter a nível dos reembolsos das marcas de design e agora patentes, vamos também candidatar-nos, já manifestámos interesse ao serviço da IP-Scan, que já vão perceber o que é, para quem estiver menos atento, o que é o serviço da IP-Scan. Ao contrário do que sucedeu na edição anterior, a lógica deste financiamento vai passar pela atribuição de vouchers, sucessivas de serem utilizadas de forma mais flexível, dada a eliminação dos limites das janelas temporais estipuladas no calendário do fundo. Enfim, não vou alongar mais, para dar voz de facto aos oradores, aos expertos que aqui temos, aos participantes pedimos de facto que haja participação do vosso lado, esclareçam as dúvidas que tiverem a esclarecer. Espero, esperemos muito sinceramente que seja útil e que possamos daqui, depois destas conversas, estar perfeitamente conscientes do que teremos que fazer para aproveitar estes fundos. Para que a discussão seja dinâmica, deixo uma nota para reflexão, que é, será perceptível a todos que de facto neste mundo em que a concorrência é cada vez mais agarrida e que só vence quem for mais inovador e forçado a adaptar meios e recursos para subsistirem e crescer? Será que temos essa consciência de que temos que ser de facto, correr para conseguirmos vencer? Desejo então a todos uma boa sessão de trabalho, passaria então agora a palavra à minha colega Susana Armário, que vai ser a moderadora desta sessão e de imediato passaria então a palavra. Muito obrigada. Obrigada, senhora Presidente, bem-vindos, caros participantes, caros convidados, bem-vindos a mais uma edição do Conversas Com, a sexta, que desta vez é dedicada, tal como a senhora Presidente acabou de dizer, ao novo Fundo de Apoio às PMEs, uma aposta na recuperação da Europa. Antes de dar início a esta sessão, eu gostaria de informar que esta está a ser gravada e vai ser disponibilizada posteriormente nas nossas redes sociais. Mas sem mais delongas, comigo estão quatro convidados de peso, que se têm destacado nas suas diferentes áreas de intervenção e que nos vão dar perspectivas muito distintas acerca desta iniciativa do EUIP e da Comissão Europeia. Eu iria começar por apresentar o meu primeiro convidado, Ricardo Ferreira, licenciado em Direito e especializado em Propriedade Intelectual, trabalha no EUIP, onde ingressou em 2009 no Departamento de Marcas e trabalha atualmente no Departamento de Cooperação Europeia, onde é Team Leader de três equipas responsáveis por vários projetos de cooperação europeia. O meu segundo convidado, José Ricardo Ailar, licenciado em Direito e pós-graduado em Direito da Banca, Bolsa e Seguros e também em Direito das Empresas, é especialista de Transcrição e Tecnologia no Instituto Pedro Nunes e Legal Advisor na ESA Space Solutions Portugal. É ainda membro do Grupo de Peritos para as PME do Observatório de Pelo das Infrações aos Direitos de PII. A minha terceira convidada, Marta Martino da Rosa, é licenciada também em Direito, pós-graduada em Propriedade Intelectual e vice-presidente da JALP, Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa. É ainda agente oficial de Propriedade Industrial e árbitra no Arbitrarem. Finalmente, a minha última convidada, Tatiana Sá Marcos, mestre em Engenharia Civil, fundadora e gestora executiva da empresa Wise Shape, uma empresa que desenvolve com o abastecimento de inovadoras para armazenamento e fermentação de vinho e que em 2017 foi considerada uma das melhores ideias de negócio pelo Smart Rural Contest, um projeto de empreendedorismo promovido pela incubadora do Instituto Pedro Nunes. Sem mais delongas, e falando um bocadinho então deste Fundo de Apoio para as PME, que começou, que foi iniciado e terminou em novembro passado, em 2021, e cujo objetivo era realmente ajudar na recuperação económica das PMEs, que muito passaram nesta pandemia e ainda estão a passar, e que o objetivo era promover por um lado a proteção da PI e por outro lado o uso estratégico da PI, tendo, como a nossa Presidente referiu, em Portugal apenas englobado a proteção das marcas e design, portanto em 2021 nós não estávamos abrangidos pelo wipey scam. Portanto, feito este primeiro enquadramento, resta-me colocar a primeira questão para todos os nossos convidados, e eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual foi a vossa experiência com esta iniciativa e, na vossa opinião, qual foi o melhor impacto ou benefício da mesma. Eu iria começar pelo ponto de vista do EUIP. Ricardo, passo-lhe a palavra. Obrigado, Susana. Boa tarde a todos. Antes de mais, referi que é um enorme privilégio e prazer estar aqui hoje a participar neste evento dedicado às PMEs portuguesas, agradecendo desde já ao IMPI, quer em nome do EUIP, quer a título pessoal, ter-me desendereçado o convite para estarmos presentes. Como referiu a Sra. Presidente Ana Bandeira, o Fundo de Apoio às PMEs do IDS Powered for Business é um esforço conjunto entre o IIP, a Comissão Europeia e os Institutos Nacionais da PI da União Europeia. A implementação do Fundo de Apoio às PMEs de 2021 mostrou que a ação foi bem recebida. Desde o seu lançamento em janeiro de 2021, a iniciativa prestou apoio a quase 13 mil PMEs nos 27 países da União Europeia. As subvenções destinaram-se a reembolsar parcialmente taxas de pedidos de registro de marcas e desenhos ou modelos, bem como serviços pré-diagnósticos de PI, o tal referido IP-Scan. Foram solicitados reembolsos de taxas para mais de 21 mil marcas e 5 mil desenhos ou modelos, quer a nível nacional, regional e da União Europeia. Por outro lado, recebemos também 841 pedidos de IP-Scan, sendo que a grande maioria dos pedidos recebidos foram provenientes de novos utilizadores do sistema, os chamados first-time users. O sucesso deste esquema de subvenções que ajudaram as PMEs europeias a aceder ao sistema de direitos de propriedade intelectual durante um período muito difícil, causado pela pandemia do Covid-19, mostra a capacidade do EUIP para apoiar e implementar a política de PI da União Europeia, trabalhando para isso em estreita colaboração com a Comissão Europeia. Posto isto, o período de candidatura ao Fundo de Apoio às PMEs 2021 está encerrado, mas a nossa ajuda e apoio às pequenas e médias empresas vão continuar. O EUIP apresenta hoje um programa plurianual, alargado, que continuará a oferecer apoio às PMEs europeias e esperamos que os resultados alcançados sejam ainda melhores nesta nova edição que traz ainda mais benefícios para os utilizadores do sistema de PI. Portanto, este é o nosso desejo, esta é a nossa intenção e claro, terei todo o interesse e todo o gosto em ouvir agora a experiência do outro lado, de como foi o fundo, qual o impacto que teve o fundo de 2021. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada Ricardo, me pôr esta perspetiva. Eu iria passar a palavra a José Ricardo Aguilar, que também esteve envolvido em algumas candidaturas, para nos dar um bocadinho então a sua experiência neste fundo que terminou agora em novembro. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecer ao INPI, a uma pessoa do Sr. Presidente, a uma bandeira, este convite para estar aqui hoje também, para partilhar um pouco da nossa experiência na gestão também deste fundo, trazendo então esta ideia, também esta visão do ecossistema de inovação aqui da região centro, ou seja, da região onde nós estamos sediados, Coimbra e aqui no entorno regional. Dizer então que este sistema foi muito bem acolhido, foi muito bem acolhido pelas nossas empresas, nomeadamente pelas empresas tecnológicas que estão adegadas à nossa incubadora e à nossa asseguradora de empresas. Nós apoiámos, fizemos enfim a gestão também das candidaturas de um número ao redor de oito, nove empresas, que é um número bastante significativo. E realmente foi um sistema que foi uma porta de entrada, um alavancar também, não só para empresas já bem estabelecidas no mercado, mas também para projetos realizados. E isso é um aspecto muitíssimo importante aqui. Ou seja, para empresas, startups nascentes, onde este, enfim, este incentivo foi ainda mais importante, na fase obviamente em que os orçamentos são curtos, não são mais curtos, para posicionar-se também, como empresas born global que são, não é, a maior parte delas, ou seja, nascentes claramente já vocacionadas para o mercado internacional desde o momento zero e, portanto, com isso estender essa possibilidade, desde logo que tem a sua marca registrada, o seu design na União Europeia, de uma forma bastante direta e fácil, como foi o caso deste fundo no ano, nomeadamente nesta primeira janela de financiamento. Deixa-me só. Muito obrigada, José. Queria então passar a palavra a Márcia Martinho da Rosa, que também tem uma experiência nestes fundos. Márcia. Obrigada, Susana. Agradecer o convite. É sempre um gosto estar com pessoas que gostamos muito e que, de facto, têm feito muito pelo programa industrial e agradecer, agradecer o convite. Dizer que passado um ano do fundo, temos que fazer um pouco um balanço realmente dos aspectos positivos e depois fazer um bocadinho as sugestões, não diria os negativos, que acho que podemos sempre melhorar. Os positivos, eu destacaria que, como, aliás, o Ricardo há pouco até falou, e bem, o José Ricardo, que o fator de existir um fundo e existir um fundo ligado à propriedade industrial leva a um alerta e um despertador, digamos assim, para estas empresas, por facto, a verificarem o que é que têm e a despertá-las para esta área, muitas delas que nem sequer ligavam e não tinham ligação a esta área. E, portanto, foi um bocadinho um impulsionador para as empresas que não usavam despertas para a área da propriedade industrial, de facto, para o terem e perceberem, de facto, que têm que proteger e que existe esta possibilidade de ajuda à proteção dos seus ativos. Por outro lado, o lado mais positivo que nós verificámos é o procedimento de ser super simples, e aí eu e Pota, completamente parabéns, de facto, de lado utilizador, nomeadamente nós que fazíamos as criaturas como agentes oficiais, que ajudávamos as empresas a submetê-las, é o processo era, de facto, célebre, os pedidos de pagamento ocorreram em menos de um mês, o que, para um fundo, é rápido, e a experiência que tivemos com as empresas foi, de facto, essa. Foi a celeridade, foi, de facto, um espanto para o lado positivo e que deve-se reter o que é bom da experiência para perseguir para o futuro. Por outro lado, relativamente às sugestões, e isto é uma sensibilidade pessoal, portanto, foi da experiência profissional que tive, que é, denotei que quando nós falávamos com os clientes e com alguns parceiros que eventualmente tivessem interesse em registar e recorrer a este fundo, através deste fundo, que muitas das empresas não estavam preparadas para saber aquilo que pretendiam registar e quais são os ativos mais pagamentos. E, portanto, ao invés de olharem para o futuro e fazer uma planificação relativamente àquilo que efetivamente precisam de registar, o que se notava era que eles apenas registavam ah, nós estamos a utilizar a marca ou o desenho ou modelo e, portanto, ainda não procedemos ao registro. E aqui esta questão é muito importante porque tem de ver com uma questão que há algum tempo venho alertando e falando nela, que é a questão da consciencialização e de uma mudança cultural nas próprias empresas relativamente à propriedade industrial e à planificação que deveria ser efetuada dentro das próprias empresas. O que nós notamos é que, como dispunhamos apenas do prazo do mês, portanto, muitas das empresas não estavam preparadas para proceder ao registro de tudo aquilo que nos próximos três a quatro anos, por exemplo, iriam utilizar. E, portanto, acabaram, digamos assim, por ser uma candidatura redutora porque as empresas, por dispor em pouco tempo, por pouco tempo, até porque só podiam concorrer uma vez ao fundo, o que nos fomos percebendo é que, de facto, só registavam os direitos que, por um lado, já utilizavam e que não tinham por sido o registro e, por outro, aqueles que estavam mais próximos de ter utilizado e não uma planificação para o futuro efetiva em termos de industriais, em termos de comércio, em termos depois de projeção do mercado, que é isso que nós notamos que as empresas têm muita falha. Mas, na nossa, na minha opinião, essa falha também é feita porque não existe uma promoção nacional para a propriedade industrial. E deveria ter sido muito mais chegar às empresas e nós entendemos que só podem chegar às empresas por duas vias, ou por um benefício fiscal, que é aquilo que as empresas mais querem. E ontem, em conversa com a Susana, falávamos nesta questão do benefício fiscal. As empresas poderiam, eventualmente, ser obrigadas, a quando se candidatam, por exemplo, no IAPMEI, a ser empresas certificadas, ser obrigadas, digamos assim, a ter um plano efetivo para a propriedade intelectual. O que as levava a estudar e, efetivamente, qual é o futuro da empresa, o que é que o borde pretende para o futuro, nunca nos esquecemos, como é óbvio, que estamos a falar de pequenas e médias empresas e, portanto, esta cultura e esta mudança cultural teria que ser bastante mais radical. Mas a verdade é que, se olharmos para aquilo que já se passou, por exemplo, com o RGPD, que foi uma transformação completa daquilo que as empresas até então faziam, que é, no RGPD o que acontecia era pediam só autorização e depois ficavas um pouco à espera daquilo que essa RGPD dizia, aqui inverteu-se um bocadinho o ONU, que é, as empresas têm que estar preparadas para aquilo que a lei obriga. E aqui seria um bocadinho um exercício idêntico, que é, as empresas têm que olhar para aquilo que pretendem no futuro e para onde é que querem estar posicionados, quais os países querem proteger. E este fundo, de facto, pode ser uma alavanca grande para as empresas também potenciarem aquilo que têm, ter um crescimento muito maior, potenciarem até os próprios ativos, até que com essa potenciação podem ter licença de exploração no estrangeiro e que, neste momento, notamos que as empresas não sabem que têm conhecimento e que podem fazê-lo. E, portanto, eram estas as questões que deixavam e não me alongavam mais, porque tivemos que avisar os colegas. Obrigada. Obrigada, Márcia. Excelente a perspectiva, exatamente. A proteção por país é importante, mas o uso estratégico, pensar, planear no futuro, é, sem dúvida nenhuma, um aspecto ainda a potenciar e a promover. Ouvimos, então, duas perspetivas de quem ajudou as PMS a candidatar este grupo, a este fundo. Agora eu passaria a palavra à Tatiana Samarques, que realmente tem uma empresa, Wives Shape, peço desculpa, que realmente concorreu e beneficiou deste fundo. Tatiana. Olá, boa tarde a todos. Também gostava de agradecer a oportunidade de partilhar esta experiência que foi da submissão da candidatura ao fundo e ter acesso, de facto, ao fundo. A candidatura revelou-se muito simples. Eu, por acaso, a experiência que tenho, mesmo no próprio site do Ipo, foi, foi muito, é tudo muito intuitivo, preencheu os campos, foi tudo muito fácil. Eu acabei por saber que o fundo que estavam, portanto, que havia, estava a decorrer estas candidaturas através do Dr. Ricardo Aguilar, porque já havia uma intenção de fazer um registro, tanto de modelo, design, como da marca. E, portanto, como na altura o Dr. Ricardo chamou-me a atenção que estavam abertas estas candidaturas, acabei por submeter e tivemos sucesso e tivemos direito ao fundo. Eu, de facto, há um guia, há um manual que está disponível, que também tem as instruções, tinha as instruções todas para a submissão da candidatura, também era, está muito fácil. Eu, portanto, a experiência foi muito positiva. Não estava à espera que fosse tão simples de fazer. Obrigada, Tatiana. É realmente muito bom ouvir que foi fácil e que as PMEs conseguem facilmente concorrer e perceber quais são os procedimentos a fazer. Eu creio que no total não foi, eu acho que dizer que demora 15 minutos, acho que não foi mais. Isso, foi bastante positivo. Claro que o que convém é sempre ler o manual com tempo. Também eu, provavelmente, digo para casa à ajuda do Dr. Ricardo, mas, quer dizer, lendo o manual e estando já com os desenhos preparados e com os elementos todos, pois a submissão é muito simples mesmo. Portanto. Muito bom, muito bem. Obrigada. E vamos então, antes de avançar para a nossa segunda questão, que vai abordar, evidentemente, o novo fundo, eu iria dar a palavra a Ricardo Ferreira, do EUIP, que nos vai apresentar com mais detalhe este novo fundo que vai estar vigente desde 2022 a 2024. Ricardo. Muito obrigado, Susana. Não sei se já não necessito só que me dê autorização para partilhar a minha... Já dá. Já dá. Então. Peço só que me confirme que está a ver a apresentação? Sim. Ok. Está ok. Ok. Perfeito. Portanto, como já referido, e tomo nota com agrado dos pontos positivos referidos pelos pelos meus colegas oradores aqui hoje presentes, em 2021, o EUIP lançou o fundo de apoio às PMEs, uma iniciativa da Comissão Europeia implementada pela EUIP, com apoio dos institutos nacionais do PI, para apoiar as empresas no desenvolvimento das suas estratégias do PI e proteger os seus direitos de propriedade intelectual a nível nacional, regional ou da União Europeia. Graças a estes fundos requerentes de registros de marca e ou desenhos ou modelos, como já referi, recebemos quase 13 mil pedidos, estes requerentes beneficiaram de reembolsos parciais, de taxas de registro, num valor até 50% das taxas base de pedidos de marcas, desenhos ou modelos, a nível nacional, regional ou da União Europeia. Na prática, as empresas beneficiárias do referido de reembolso tiveram a oportunidade de poupar até 1.500 euros no registro de marcas e desenhos ou modelos. E, portanto, em razão do sucesso do fundo de 2021, o novo fundo plurianual para os anos 2022 a 2024, já foi aprovado e, em janeiro, as PMEs europeias poderão candidatar-se novamente aos apoios previstos. A Comissão Europeia propôs um orçamento total de 30 milhões de euros para a ação. Inicialmente, este fundo tinha como principal objetivo ajudar as PMEs durante o período pós-pandemia e durante a sua recuperação económica subsequente, mas derivado ao sucesso do fundo, o fundo evoluiu de um instrumento reativo para uma iniciativa autónoma sustentável no âmbito do plano de ação da propriedade intelectual da União Europeia. Hoje, iniciamos oficialmente a promoção do fundo para 2022, com uma campanha de pré-lançamento. Existe já uma página dedicada, ainda que temporária, porque está muito rudimentar, onde poderá obter informações. Durante esta campanha de pré-lançamento começaremos a difundir nas redes sociais e em todos os canais de comunicação materiais digitais para alertar e preparar as PMEs para o início da ação a 10 de janeiro. Portanto, aqui, neste próximo diapositivo, temos os principais elementos do fundo para 2022, que incorpora várias aprendizagens alcançadas com o fundo de 2021 e oferece mecanismos adicionais de apoio financeiro às PMEs. Uma série de melhorias nos mecanismos foi identificada e também já foram referidos vários aqui pelos meus colegas. Tentamos reduzir ao máximo os encargos administrativos para as PMEs. Tentamos simplificar ou procuramos simplificar o processamento de pedidos e pagamentos e agilizar todo o processo. Esperamos que o fundo reflita melhor as necessidades e diversidades nacionais. Também temos como objetivo oferecer mais flexibilidade às PMEs e permitir que desenvolvam e implementem estratégias de PI ao longo do ano ao seu próprio ritmo e que também consigam expandir o objeto das atividades para cobrir mais necessidades. Na verdade, o novo fundo visa fornecer um apoio financeiro mais amplo às pequenas e médias empresas, aumentando as taxas de reembolso, incluindo como grande novidade patentes nacionais e marcas e desenhos ou modelos internacionais para apoiar o crescimento das PMEs da União Europeia a uma escala mais internacional. Todas as pequenas e médias empresas estabelecidas na União Europeia são elegíveis para candidatar-se à subvenção. Podem candidatar-se os titulares, os empregados autorizados ou representantes, sendo que todos os reembolsos da subvenção são depositados diretamente na conta bancária da PME indicada na candidatura. Aqui as atividades de PI incluídas, que atividades são estas? Portanto, à semelhança da edição 2021, o novo fundo de 2022 irá reembolsar parcialmente as taxas de marcas e desenhos ou modelos ao nível nacional, regional e comunitário, mas nesta edição com um limite de 75%. Para apoiar o crescimento das PMEs na União Europeia, numa escala mais internacional, como referi há pouco, as taxas elegíveis para marcas e desenhos internacionais podem ser reembolsadas até 50% usando os sistemas administrados pela ONG. E como grande novidade, as taxas preparadas pelos Institutos Nacionais de Registro de Patentes Nacionais serão reembolsados até 50%. Também novo para Portugal, como referiu a doutora Ana Bandeira, os beneficiários poderão dispor de um reembolso até 90% das taxas pagas em serviços de pré-diagnóstico da propriedade industrial, o referido IP-Scan. E basicamente no que consiste esse serviço de pré-diagnóstico de PI, constitui uma auditoria, se me permitem o termo no seu sentido mais amplo, levado a cabo por especialistas a designar pelo INPE e a análise estaria fundada nas necessidades específicas do seu negócio. Não se trata de um apoio jurídico, mas sim um aconselhamento estratégico, por exemplo, identificarão os direitos de PI detidas pela PME e que ativos de PI deverão proteger, caso não o tenham feito ainda. Tudo isto, no seu conjunto, ajudará a desenvolver uma estratégia comercial e de exploração da PI por parte da PME em termos imediatos, mas também procurando identificar estratégias que visem o longo prazo. Também já referido aqui, as subvenções são distribuídas sob a forma de vales, um pouco ao estilo de um cheque-oferta, que podem ser utilizados para uma diversidade de atividades de PI. O valo tipo 1, no valor de 1.500 euros, pode ser utilizado para um pré-diagnóstico de PI e para o registro de marcas e outros ângulos ou modelos. O valo tipo 2, no valor de 750 euros, pode ser utilizado para registrar patentes. Na prática, uma PME pode, por conseguinte, ser elegível para receber até 2.250 euros por ano. E como funciona isto de forma muito simplificada? Primeiro, as PMEs devem candidatar-se à subvenção preenchendo um formulário de candidatura no site do fundo, para as PMEs. A PME deve aguardar a decisão de concessão emitida nos 15 dias posteriores. Após a decisão de concessão, a PME pode iniciar as suas atividades, seja através do serviço pré-diagnóstico ou através de registro de sinais. E a última etapa passa por preencher o formulário de reembolso na área de cliente da conta criada para o efeito, no site do fundo, e receber os reembolsos. Aqui uma pequena indicação de onde candidatar-se, portanto, a tal página do fundo mencionada no sítio web da WIP, onde poderá também obter informação clara sobre o fundo, terá uma secção dedicada para perguntas frequentes, terá também um chat dedicado. Para candidatar-se, como me indiquei há pouco, tem de iniciar uma sessão com uma conta criada para o efeito, e dentro da conta terá que preencher o formulário eletrónico de candidatura e disponibilizar toda a informação pertinente. Aqui são mais, portanto, umas imagens do formulário de candidatura. Ao nível de documentação necessária, não varia muito da edição anterior, portanto, será necessário incluir informação, um certificado de IVA, um estado bancário da empresa e uma declaração de onde assinada se é um representante. Deverá preencher o formulário e enviar um formulário e, ao solicitar a subvenção, pode indicar a que vale se está a candidatar, sendo que pode fazê-lo para ambos simultaneamente ou separadamente também, dependendo das necessidades imediatas da empresa. Depois de analisar a candidatura, a comissão de avaliação informal do resultado, que poderá ser um dos seguintes, portanto, obviamente a atribuição de subvenção, que é o que esperamos que aconteça na maioria dos casos, pode também haver lugar a um pedido de informações adicionais ou também pode dar-se o caso de uma rejeição. Estas notificações serão enviadas através de correio eletrónico e também por SMS, para o número indicado, e também pode receber notificações respeitantes à caducidade dos seus vales através de correio eletrónico e SMS. A decisão de concessão, como referi há pouco, é emitida no prazo máximo de 15 dias úteis e, quando é emitida, é assinada pelo IPE juntamente com o val ou vales que poderão utilizar para as atividades de PI indicadas. É importante reter que não se deve iniciar quaisquer atividades antes de receber a decisão de concessão da subvenção favorável, caso contrário as taxas pagas não serão reembolsadas. Depois de ter recebido a decisão de concessão da subvenção e os eventuais correspondentes vales, deve pedir e pagar pelo menos uma atividade ou registro antes dos vales expirarem. Os vales são válidos por um prazo máximo de 4 meses, contudo, este prazo pode ser prorrogado por um prazo adicional de 2 meses, se tal for solicitado nos últimos 30 dias do prazo original de 4 meses. Depois de ter recebido a subvenção e de ter pago pelo menos uma das atividades selecionadas e apresentado o formulário de reembolso, anexando a prova de pagamento exigida, os seus vales serão ativados. Depois de ativados terá, em relação ao valo tipo 1, o prazo de implementação de 6 meses, a contar do momento em que o valo é ativado, para pagar e solicitar o reembolso de taxas adicionais abrangidas pelo valo. Em relação ao valo tipo 2, o prazo de implementação é de 12 meses, a contar do momento em que o valo é ativado, para pagar e solicitar o reembolso de taxas adicionais relativas às atividades previamente solicitadas. No mesmo prazo poderá solicitar atividades adicionais, pagar as taxas correspondentes e solicitar o reembolso. Os requerentes têm um prazo de carência de 30 dias para solicitar o reembolso das taxas pagas após o termo do prazo de implementação. Regra geral, o reembolso ocorre do seguinte modo. Depois de ter pago as suas atividades, inicia a sessão na sua conta do fundo, preenche o formulário de reembolso e carrega a prova do pagamento e solicito. Receberá uma mensagem de correio eletrónico a confirmar a recepção do seu pedido de reembolso. Note-se que o processo pode demorar até 60 minutos. Esse processo de confirmação da recepção. Sobre reserva de aprovação das informações contidas no seu formulário e da prova de pagamento, será efetuado um depósito, no caso de um mês, diretamente na conta bancária da PME. Aqui, muito rapidamente, um exemplo dos benefícios ao nível de taxas reembolsadas. Portanto, uma marca nacional em Portugal, salvo erro, perigam-me, por favor, se não estiver correta a informação. A taxa oficial é de 127,50€. Um reembolso de 75% equivale a 95,62€. Portanto, uma PME pode incorrer num custo final para uma marca de registro com marca nacional de 31,88€. Portanto, o mesmo exercício para um desenho ao modelo nacional, ficar-lhe-á em 26,94€. Uma marca da União Europeia, custar-lhe-á cerca de 212€. E um desenho ao modelo da União Europeia, 87,50€. E, portanto, não esquecer, e isto já foi referido pela Tatiana e é muito importante, verifico os documentos, verifico que respondem, que os dados farmacêuticos respondem à informação do formário eletrónico, ler a informação previamente e não hesitar em contactar-nos. Portanto, estamos aqui para ajudar. Utilize o chat online, se tiver alguma dúvida. Também pode contactar-nos através do correio eletrónico, que está aí no diapositivo, information.euipo.europa.eu. Estamos ao seu dispor. para qualquer dúvida que tenham. E, portanto, era isso. Muito obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida, treino todo o gosto em esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Realmente, as expectativas são elevadas. Temos um fundo, sem dúvida nenhuma, muito mais abrangente, mais flexível, e, sem dúvida nenhuma, será muito mais benéfico para as nossas PMEs. Dada a apresentação que o Ricardo aqui fez, eu iria lançar a segunda questão para os restantes convidados. Iria perguntar, que face à informação que hoje ouvimos aqui, que expectativas é que têm, então, para este novo fundo. Eu iria iniciar, então, pelo José Aguilar. Muito bem. São excelentes notícias, sem dúvida. Evidentemente que, numa primeira análise, esta primeira experiência do fundo foi muito bem aproveitada, mas, claro, face ao alargamento do âmbito dos pedidos, nomeadamente às patentes, e, sobretudo, à intensidade da taxa de incentivo, só podemos esperar muito mais pedidos, muito mais pedidos de apoio a este fundo nos próximos tempos. E, com isso, obviamente, a posição competitiva das nossas empresas, nomeadamente estas, que nos dizem aqui a respeito, diretamente, de elevada intensidade inovadora e tecnológica, como é, por exemplo, o caso da Lightship, entre muitas outras, só tem a beneficiar com isto. E, principalmente, eu não resisto a reforçar aquela ideia. Um fundo como este é um fundo transversal. Ou seja, tanto aproveita as empresas já em andamento, vou chamar-lhes assim, como aproveita também as empresas. E isso é um ponto muitíssimo importante, e, por exemplo, não é mais a introdução da importância e da propriedade intelectual para qualquer empresa inovadora e de intensidade. tecnológica. Portanto, só podemos esperar, claramente, muita atividade a este nível, e, obviamente, a partir deste momento, porque, portanto, já é público, então, este novo pacote de financiamento entrará, obviamente, aqui nos nossos canais de comunicação, aqui no nosso ecossistema, já para o arranque de 2022. Eu até vou guardar este tiro, vou chamar-lhe assim. Não vou gastar agora nestas duas semanas, eu tenho as pessoas a não ser com a cabeça um bocadinho no ar, vou guardá-lo para aquelas semanas do teletrabalho, porque as pessoas vão estar em casa, a olhar muito para o computador, e vou guardar este tiro com os meus colegas da comunicação para largar esta notícia ali no dia 2, 3 de janeiro, que fica já prometido. Obrigado. Vai ser a prenda de início de ano, sem dúvida. Ano novo e incentivos novos. Exatamente, exatamente. Ano novo fundo novo. Márcia, passava-lhe então a palavra e quais as suas expectativas em relação a este novo fundo. Bom, obrigada. Obrigada, Ricardo. Foi, de facto, uma apresentação muito boa. Parabéns. Parabéns também ao IPE e ao IMPI por estas iniciativas e colaboração conjunta por forma aqui a potenciar a nossa prioridade intelectual. Acho que é bom, de facto. Ainda não, pelas linhas gerais, parece-me, de facto, bom só sublinhar uma questão que eu me esqueci de dizer há pouco, mas acho que é importante, porque temos sempre que melhorar, e, portanto, vamos esperar que o 2023 ainda seja um melhor fundo, portanto, para atingirmos o perfeito de 2024. Só referi que uma coisa que notámos muito era na questão do registro das marcas, por vezes, só contemplar a taxa base, não contemplar as taxas, as classificações seguintes, não é? E, portanto, por vezes havia clientes que pretendiam uma maior abrangência relativamente às marcas e, portanto, essa questão às vezes limitava um bocadinho mais aquilo que os clientes pretendiam registar e depois dizer que para as patentes, de facto, já é um impulso e, portanto, é ótimo, como despertador, como dizia há pouco, para as empresas começarem a ficar mais espertas para aquilo que têm, para os ativos que têm, de facto, recorrer aqui ao fundo, mas acho que queremos crescer mais, tem que vir mais apoio, nomeadamente, para a internacionalização, onde as taxas, de facto, são muito caras. Uma taxa, por exemplo, de internacionalização, em termos de Pc, são cerca de 2 mil euros, o que para uma PME é bastante. Mas a verdade é que temos que ver as coisas para o lado positivo, portanto, vamos começar, ver como corre e depois fazemos o balanço no final do ano, acho que é ótimo, como disse o Ricardo, de facto, José Ricardo, acho que aquela semana da coleção vai ser a semana de impulsionar, digamos assim, a todos os nossos clientes e relembrá-los, temos aqui um novo fundo e que devem, de facto, devem se candidatar, mas para isso tem que se organizar antes para quando for a abertura, o vis-abertura, já terem tudo aquilo que é necessário para depois submeter a candidatura e pedir o reembolso. Para já, obrigada. Obrigada, Márcia. Parabéns. Se me permitir, só, Susana, e só aproveitando. Márcia, o novo fundo prevê também já o reembolso de taxas de classes adicionais, de taxas de exame, de registro, de publicação e até de adiamento de publicação ao nível da União Europeia, nacional, regional. Portanto, já está previsto no novo fundo, que é uma das dúvidas. Parabéns. Então, parabéns, Andoalho, retiro o que disse e acho que é ótimo pagarmos então nas patentes e seguir rumo. Acho ótimo. E parabéns. Parabéns, de facto. Sem dúvida que este fundo está a ir mais ao encontro das necessidades das PME. Aliás, este novo fundo foi embeber os resultados do anterior e ouvir as PMEs. E realmente, sendo importante ouvir as PMEs, eu gostaria então, e estou muito curiosa, para ouvir então a perspectiva da Tatiana face a estas novas condições. Tatiana. De facto, são ótimas notícias. Relativamente ao fundo, a que a WiseShape se candidatou, houve um acrescento no incentivo. Era 50%, agora é 75%. E, de facto, outra coisa que eu noto que é ótimo, que é a flexibilidade. Tem mais tempo para implementar o VAO. Isso também é uma ajuda. Portanto, certamente a WiseShape, nós queremos ampliar o catálogo. Temos já várias ideias, tanto de marcas como de modelos que queremos registrar. Isto é uma ajuda, principalmente, como o Dr. José Ricardo Aguilar disse, numa startup em que o investimento, a capacidade de investimento é limitada. Muitas vezes acaba por haver outras coisas mais prementes e a consciência da propriedade intelectual fica um bocadinho, fica, no fim, não é tão prioritária. E, neste caso, isto ajuda bastante. Exatamente, exatamente. Tanto que eu entusiasmar. Ainda bem, ainda bem. Aliás, este, no fundo, o objetivo é exatamente apoiar e promover a PI nas empresas e pensar neste tal uso estratégico que seja nuclear ao próprio negócio. Bem, então iremos avançar para a minha terceira questão e última questão. Depois iremos, então, avançar para as questões do público. Mas a minha terceira questão é exatamente neste sentido. Nós já sabemos, então, que as PMEs constituem 99% do presídio económico europeu e apenas 9% protegem os seus direitos. É preciso reverter esta realidade, é preciso promover a proteção por parte das PMEs. E, então, eu perguntaria, na vossa opinião, quais são as melhores necessidades das PMEs exatamente para conseguir esse apoio e essa promoção da PI nos seus negócios? Eu irei, então, começar pelo EWIP. Ricardo? Obrigado, Susana. Eu, se calhar, começo por fazer também a referência ao estudo já indicado pela Sra. Presidenta Ana Bandeira, publicado recentemente, intitulado Direitos de Propriedade Intelectual e Desempenho da Empresa na União Europeia, um estudo do EWIP e da EPO, que confirma a relação forte positiva entre a propriedade ou titularidade de diferentes tipos de direitos de EPI e o desempenho económico de uma empresa. A análise que se baseia em dados de mais de 127 mil empresas, todos os Estados-membros da União Europeia, mostra que essa relação é ainda mais pronunciada para as pequenas e médias empresas, que constituem, como bem disse a Susana, a base da economia europeia. Levando em conta fatores relevantes, como o país ou o setor industrial, está demonstrado que as PMEs que possuem direitos de EPI atingiam um rendimento por trabalhador quase 68% superior ao das não proprietárias de direitos de propriedade intelectual. Para além disso, as PMEs que possuíam uma combinação de patentes, marcas e desenhos ou modelos registrados geram receitas por trabalhador superiores a 98%, ou seja, quase o dobro das receitas em comparação com empresas que não possuem nenhum dos três direitos de EPI. Um estudo anterior do EPI e do EUI, publicado em 2019, também revelou que as PMEs que fazem uso de direitos de EPI têm mais probabilidade de atingir um alto crescimento na faturação nos anos subsequentes, quando comparadas com outras empresas que não fazem uso do sistema de EPI. Portanto, os estudos confirmam que há uma clara associação positiva entre possuir direitos de EPI e o desempenho económico. A propriedade intelectual pode ser considerada um indicador fiável e confiável se uma PME sobrevivirá ou mesmo se alcançará um alto crescimento. Neste contexto, potenciais investidores e parceiros de negócios serão cientes dos direitos de EPI como uma fonte valiosa de informações na identificação de PMEs com potencial económico. É cada vez mais claro que as PMEs precisam proteger e fazer um uso inteligente dos seus ativos intangíveis. Temos cada vez menos dúvidas que a capacidade das pequenas e médias empresas para abraçar ou acarinhar, se me permite a expressão, a propriedade intelectual, será fundamental para o futuro económico de todas as indústrias na Europa. Neste sentido, o fundo para apoiar as PMEs visa ajudar as pequenas e médias empresas europeias, disponibilizando apoio financeiro, aumentando a sensibilização e melhorando o acesso à API. No fundo de 2022, a elevada taxa de reembolso de taxas, especialmente o reembolso de 90% dos custos do serviço IPScan, que têm ainda a possibilidade de confinanciamento de esquemas nacionais, cobrindo até 100% do custo, são um claro compromisso para a concretização desse objetivo, porque é aqui que está a questão, mais do que um apoio jurídico, entendemos que as PMEs necessitam um aconselhamento estratégico, orientado às necessidades específicas do seu negócio. É fundamental desenvolver uma estratégia comercial e de exploração de PI, não só em termos imediatos, mas também procurar identificar estratégias que visam o longo prazo. E esperamos que, com este novo fundo, que consigamos dar mais um passo neste sentido. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Realmente o aconselhamento estratégico é muito importante para as PMEs. Iria então passar a palavra a José Ricardo Aguilar. Eu tinha deixado, para o final, esta referência aos IP Scams, precisamente porque acho que faz todo o sentido falar neles nesta última ronda. Precisamente porque eles podem funcionar, claramente, como uma porta de entrada no sistema. E há muitas empresas, nomeadamente em Portugal, que o grande problema é justamente encontrar a porta de entrada para o sistema. Perceber como é que podem usar o sistema no seu próprio negócio e na sua própria proposta de valor. E esta possibilidade, que não existia no fundo anterior, na primeira fase, dos IP Scams que poderem ser também requeridos por empresas e por interessados, nomeadamente por PMEs em Portugal, pode também servir aqui, mais uma vez, como uma alavanca decisiva para depois potenciar até outros novos registros, aproveitando essa vertente, porque realmente continua a observar-se em muitos casos essa grande dificuldade no uso do sistema. E aprofundando um bocadinho mais, é evidente que, por exemplo, o tema das marcas é um tema muitíssimo corrente. Evidentemente os registros provam isso, o número de registros que são feitos em Portugal, são nomes robustos, sempre foram, mas, por exemplo, e pegando aqui, no caso, felicíssimo aqui da Lois Shape, que temos aqui hoje connosco, há muitas empresas, por exemplo, que descuram a possibilidade de proteger o seu design. E às vezes até em áreas que não são à primeira vista aquelas que mais associemos ao design. O design mais para objetos, até, lindo, mais técnico. E, portanto, abrir essa porta a muitos projetos pode ser também importante. Até, também, como via muitas vezes de obter proteção extra, que não se consegue por via das patentes e das notificações também, por outras razões. Esse é, desde logo, um aspecto importante. Por outro lado, obviamente, outro obstáculo, nomeadamente, ao uso do sistema por parte de PMEs. No caso das patentes, claro. Muito trabalho, por exemplo, de pesquisas para a horária, de pesquisas da cidade técnica, perceber se tem um caso patenteável ou não. Ou seja, há um conjunto de situações que continuam a ser barreiras, barreiras importantes a vencer, essa resistência das empresas, os praticantes de tecnologia em Portugal, de usar o sistema, julgando-o, muitas vezes, como algo ultra-complexo, inacessível, e uma série de percepções, às vezes, erradas. Mas que pode, realmente, trabalhar-se em um conjunto de circunstâncias, nomeadamente, essa de usar estas ferramentas de pré-diagnóstico, como era o nome antigo da saudosa Rio de Gatti, dos pré-diagnósticos em PI, para abrir mais portas e mais gente poder, então, entrar no sistema e, obviamente, fazer com que melhorem a sua posição competitiva. Obrigada, José. Realmente é uma boa oportunidade, agora, com esta extensão às patentes, para promover mais o patenteamento, mas também aproveitar o design, que há por vezes é uma modalidade escurada e que, sem dúvida, poderá ser potenciada com este novo fundo. Iria, então, passar a palavra à Márcia. Márcia? Obrigada. De facto, acho que o Ricardo falou aqui numa questão muito importante, a questão dos GAPIs, e, de facto, os GAPIs, quando foram pensados, era para ter um impulso e levar aquilo de bom que se faz nas universidades e em todos os centros de investigação ao mercado e fazer uma sinergia entre o mercado e a própria academia, e o que se tem notado é que, de facto, houve aqui um lápis temporal em que os GAPIs deixaram de funcionar nesses termos. Por outro lado, acho que os GAPIs podiam dar uma maior ajuda relativamente àquilo que o Ricardo disse, da pesquisa de estada técnica, nadamente no caso das patentes e também no caso das marcas, fazendo aqui esta ponte e ajudando também a proteger os ativos que essas empresas, que essas empresas, portanto, começam a criar-se. Mas a verdade é que acho que, de facto, o fator da cultura e não existir muitas empresas como há pouco a Eta Tener referia, e bem, há muito aquela secundarização da propriedade industrial, ou seja, as PMEs têm mais preocupação, se calhar, em termos de cumprimento de obrigações fiscais, em pagamentos ao fisco de segurança social, deixando depois um pouco paralelamente e numa retaguarda aquilo que é mais primordial a questão da propriedade intelectual, porque de facto, em termos de fluxo financeiro, há muitas PMEs, nomeadamente a pós-pandemia, que estão completamente asfixiadas e, portanto, é completamente às vezes impensável, por muitas boa vontade que eles queiram, e aconteceu muitas vezes quando nós abordávamos alguns clientes relativamente ao fundo, dizer e ouvir que, de facto, nós até tínhamos alguma necessidade de proceder ao registro, mas neste momento temos que fazer aqui uma escolha daquilo que é mais primordial. E, portanto, de facto, e era isso que há pouco eu referia, se existir de facto uma obrigatoriedade ou, para que posta tudo a PME, quando vão em APMEI para apresentarem, por exemplo, um plano de promoção e planeamento relativamente à proteção da propriedade intelectual e dos ativos intangíveis, assim como a contabilização em termos económicos e de reflexão nas contas anuais dessa PI e depois isso ser valorizado anualmente em termos de benefício fiscal, acho que seria um incentivo maior a que as empresas de facto fizessem um esforço adicional para que sejam mais competitivas no mercado, como o Ricardo também dizia aí bem, de facto está provado que todas as empresas que têm a propriedade intelectual têm um caráter diferenciador no mercado e levam essas empresas a serem muito mais competitivas e destacam-se muito mais em termos de concorrência e, de facto, estimulam muito mais as outras empresas também a o serem, não é? E, portanto, se nós continuamos com proteção de estes direitos, corremos o risco de ficar um bocadinho mais na causa da Europa, na opção de nós termos sido um exemplo neste fundo e, de facto, acho que todos nós também temos que fazer o nosso papel e, de facto, porque esta área é uma área que nos é querida, que nós queremos que as nossas empresas cresçam, que sejam conhecidas lá fora para aquilo que nós temos de boa, mas a verdade é que também tem que existir um estímulo a essa divulgação, a colocar essa cultura nas nossas empresas e, como nós sabemos, a cultura das nossas empresas só vai lá por uma obrigação, ou uma obrigação fiscal, ou uma obrigação que o Estado lhes atribui até que entre, de facto, na própria dinâmica das empresas. E, portanto, acho que, de facto, devia ser pensada, uma vez que se fala tanto em task force, aqui uma task force relativamente a esta inclusão deste uso estratégico das empresas, para elas serem cada vez mais competitivas, temos o PRR à porta, podemos utilizá-los, nomeadamente a questão digital, transição climática, aplicá-los às nossas empresas, sabemos que são pequenas e médias, mas a verdade é que muitas delas podem concorrer e devem estar informadas por tal. Por outro lado, também acho que estes vouchers e estes budgets, de facto, aqui para as empresas vão criar uma dinâmica maior, porque vai tocar no aspecto sensível das patentes, e, portanto, tudo isso vai, de facto, criar aqui incentivos para a divulgação também depois dos produtos made in Portugal, que, de facto, por vezes tem sido um pouco esquecido das nossas empresas. E, portanto, acho que, além de outras medidas que nós temos, como, por exemplo, podemos potenciar uma plataforma digital de intermediários de negócios entre os vários países na União e de mostrar aquilo que nós melhor fazemos, e, aliás, temos, por exemplo, quem utiliza este fundo, de facto, pode, daqui a 3, 4 anos, demonstrar os resultados daquilo que recorreu ao fundo, e, aliás, sabemos que as empresas, quando se candidatam depois, podem ser fiscalizadas, de que maneira é que estão a utilizar as marcas e se o foram tal e qual como procederam ao registro. E, portanto, acho que seria de utilizar até o próprio IP Scan e todos os profissionais que o façam, o que o vão fazer no futuro, antecipar onde é que essas empresas podem estar, as oportunidades, e ajudá-las também a colocarem a posicionar-se no mercado, quer nacional, quer internacional. A questão internacional, como disse há pouco, e não queria também estar aqui a repetir muito, é um bocadinho mais primordial, porque, por vezes, notamos, de facto, que as empresas queriam se internacionalizar, mas não têm capacidade nem fluxo financeiro para o fazer. E isso, nós vermos que algumas das empresas tinham grande capacidade, depois de, caso fossem levadas ao mercado, levadas ao mercado internacional com a proteção desses direitos, se calhar tinham muito mais rentabilidade do que só permaneceram no mercado nacional. Mas, de facto, pronto, é o que temos e cabe-nos a nós ajudar, na medida que podemos, e acho que este incentivo, de facto, vai ajudar a mudar o mindset das PMEs e, espero, da própria sociedade. Obrigada. Obrigada, Márcia. Fica aqui, então, a ideia de uma task force, que, sem dúvida, é uma boa ideia. Tatiana, então, para fechar em chave de ouro, gostaria, então, de saber a sua opinião. Sim, não tenho, assim, nada de novo para acrescentar. De facto, eu acho que estes fundos são um estímulo e um incentivo a que as empresas comecem a definir essas estratégias de proteção de propriedade intelectual. E, tal como a Márcia dizia, se calhar, muitas vezes nem sequer sabem que é possível. Não há essa cultura e o facto de haver estes fundos e a própria divulgação dos fundos, ele vai lentamente criando essa cultura, essa vontade em definir essas estratégias e depois implementá-las. Já agora, se eu puder só colocar uma questão extra. No caso da sua empresa, vocês já tinham a noção de propriedade intelectual? Já tinham a ideia de que queriam exatamente proteger esses desenhos ou modelos? Ou foi só que o fundo é que começaram a pensar nisso? Não. De facto, nós já tínhamos anos. Pronto, a vantagem é a justiça de estarem incubadoras como o próprio Instituto Pedro Mendes. Vai havendo sempre uma sensibilização ao inicial. Portanto, havia e há essa cultura e nós vamos sendo informados. Agora, acontece isso. Muitas vezes há essa intenção, mas não há outros investimentos que passam à frente e sabendo que deve ser acalculado, mas acaba por... porque o dinheiro não dá para tudo e, portanto, acabamos por passar esses investimentos à frente em relação à proteção da propriedade intelectual. Mas, sim, neste caso concreto, se o que estivermos bastante atentos, eu acho que um pouco por estarmos inseridos numa incubadora que está muito associada a empresas tecnológicas. Mas, se calhar, empresas com produtos mais tradicionais, se calhar não está tão... não é tão sensível a essas questões. Muito obrigada, Tatiana. Então, as minhas questões... já coloquei todas as questões que queria colocar. Entretanto, irei abrir, então, espaço para questões do público. Já temos aqui três questões. E eu irei avançar com uma que temos aqui no nosso papo de papo. E penso que a questão seja mais para o Ricardo. Uma empresa a quem foi concedida uma subvenção em 2021, se pode voltar a candidatar em 2022? Sem dúvida. Sem dúvida. E, ao ser subvencionada em 2022, pode candidatar-se outra vez em 2023 e, posteriormente, em 2024. Ainda que seja um fundo plurianual, subvenções têm validade de um ano, um ano civil. Portanto, o facto de já ter usufruído ou beneficiado de uma subvenção não é impetitivo de voltar a candidatar-se. Exatamente. Portanto, Tatiana, por favor. Também. Também. Exatamente. Porque, do que eu percebi e do que o Ricardo falou, este fundo de 2022 fecha em dezembro de 2022 e depois volta a abrir outro em janeiro do ano a seguir, certo? Dia 10 de janeiro arranca oficialmente, sim. Muito bem. Muito obrigada. Outra questão que eu tenho aqui. Quando estará disponível toda a informação sobre o fundo, nomeadamente o seu regulamento? Falando aqui um bocadinho que o site ainda está incompleto. Ricardo? Sim, temos noção disso. Portanto, o site, a versão, a versão pobre, se permite a expressão, foi lançada hoje. Nos próximos dias vai haver uma clara evolução. No entanto, já podem subscrever no site, podem ir ao site e ao fazer a subscrição ser-lhe a manter-se atualizado sobre o fundo e ser-lhe a enviar toda a informação necessária. Nós também vamos enviar nos próximos dias, ou até ao dia 10, toda a informação ao INPE e aos restantes parceiros, aos restantes institutos nacionais, que também, obviamente, farão a divulgação adequada. Mas já pode, ainda que seja um, e temos noção que é um sítio web rudimentar, já pode fazer uma subscrição e manter-se a par de todas as atualizações. Obrigada. A terceira questão, que também que seja para o Ricardo, estarão disponíveis pontos para search reports ou outras análises de freedom to operate, no que toca a patentes, modelos de utilidade, etc. Ou será apenas para as taxas oficiais? Neste momento, para 2022, apenas para as taxas cobradas pelos institutos nacionais. E como já foi referido, nós vamos aprendendo com as edições anteriores, e ainda que só estejamos lançando o fundo de 2022, hoje, já estamos a pensar em 2023, e já temos algumas ideias que estamos a explorar para novos tipos de subvenções. Posso adiantar, ainda que a título ofrecioso, porque não está tomada a decisão final, mas já estamos a pensar em arbitragem, já estamos a pensar em relatórios de avaliação da IP, estamos a pensar em temas de enforcement e de luta contra a fação, estamos a pensar em due diligence e aconselhamento de IP para projetos de inovação, projetos que fazem uso das novas tecnologias, e claro, um apoio adicional para a proteção de patentes. Portanto, para 2022 não, mas não está esquecido, e para 2023 pode ser que tenhamos novidades nesse sentido. Muito boas notícias, muito boas notícias para 2023, sem dúvida. Eu tenho aqui uma outra questão que colocaram, seria curioso saber se houve manifestações de interesse para que o fundo abragesse também as patentes, muito provavelmente resultou exatamente do feedback que receberam. Sim, imagino que vocês também tenham recebido esse tipo de feedback, foi uma das lacunas que foi identificada na edição de 2021, e portanto aqui estamos nós a dar o primeiro passo, vamos até onde é possível, em 2022 começamos com as taxas para patentes nacionais, e esperamos que até ao fim deste programa plurianual, que consigamos ir mais longe ao nível das patentes. Já agora pegando neste assunto das patentes, eu queria-lhe fazer uma pergunta, Ricardo. O fundo para as patentes engloba 2 milhões, não estou em erro, para os 3 anos. É correto este valor para os 3 anos, ou é 2 milhões em cada ano? Terei que confirmar, que creio que é para a totalidade, mas terei que, se me permitir, se me der uns minutos, eu poderei confirmar para não lhe dar uma informação errada, mas creio que é para a totalidade do projeto, mas terei que confirmar com os meus colegas. Claro, claro. Obrigada. Obrigado. Entretanto, se algum dos convidados quiser colocar alguma questão para o quadro, ou se mais algum dos nossos participantes quiser colocar alguma questão, utilizando o Q&A ou o bate-papo, por favor. Penso que esteja no nosso Q&A e está tudo respondido. No nosso bate-papo não temos mais questões. Há aqui também uma outra questão que foi colocada, que gostariam de saber se, perceber que se tem essa noção, o EUIP, que as PMEs que se candidataram, se iriam fazer os pedidos na mesma, independentemente do fundo ou não. Não sei se tem essa informação no EUIP. Lamento, mas não entendi bem a questão. Pode-me só... Se tem alguma indicação de que as PMEs iriam fazer os seus pedidos de marcas na mesma, independentemente do fundo ou não. Eu penso que é... Acreditamos que não. Daí continuamos com o fundo. Isso não quer dizer que nenhuma PME, que as PMEs só agora é que despertaram para a propriedade intelectual. Não é essa a realidade. Mas temos noção que o fundo veio desbloquear uma situação de dificuldade, como foi referida pelo Dr. José Ricardo Aguilar e também pela Tatiana, que obviamente não era uma prioridade, nem podia ser. Em muitos casos é que há pequenas empresas que têm que fazer face aos custos diários, quase, e portanto, obviamente que queremos que este fundo veio incentivar e consciencializar a aposta na PI. Obrigada. Temos também aqui algumas questões sobre o Episcan, mas como eu tenho respondido, nos próximos dias entraremos em contato com mais informações sobre este serviço e como é que ele vai funcionar no INPI. Muito obrigada pelas vossas questões. Ricardo, não sei se ainda tem... Já agora, só para confirmar, infelizmente, que são para os três anos, os dois milhões. Ok. Então, podemos esperar uma corrida às patentes no dia 10, penso eu. Sim, mas também terem atenção que são para patentes nacionais. Portanto, seria mais complicado se fosse para patentes europeias, por exemplo, ou internacionais, que aí sim incorrem custos muito superiores. Portanto, é um valor que conseguimos chegar, obviamente, como devem calcular, a pandemia afeta a todos, afeta também as finanças e o orçamento da Comissão Europeia e da União Europeia e, portanto, é um valor que conseguimos alcançar neste triênio e esperamos que no futuro consigamos apoiar ainda mais. É um bom começo, sem dúvida. Sem dúvida que é um bom começo. Bem, se mais ninguém quiser colocar uma questão, eu iria, então, dar por encerrada esta sessão. Agradecer mais uma vez aos nossos participantes estarem cá. Foi uma sessão muito produtiva, muito interessante, com muita expectativa para o novo fundo, sem dúvida nenhuma. E foi um gosto ter-vos aqui hoje. Muito obrigada. Oh, Susana, Susana, só um segundo. Eu estava aqui a fazer sinal ao Susana, mas a Susana não recebeu. Não queria terminar, de facto, sem agradecer especialmente ao EUIPO, desta vez na pessoa do Ricardo Ferreira. Foi, de facto, uma excelente apresentação, pela forma clara com que conseguiu esclarecer as diferentes questões que foram surgindo e não posso deixar, de facto, de agradecer imenso a sua prestação. Também aos outros oradores foram excelentes os contributos e sugestões que nos deixaram. Tomei boa nota de todas elas. Vi, por outro lado, com muito agrado que os oradores, que acabam por ser utilizadores do sistema, eles aqui estão em dois papéis, são utilizadores, fortes utilizadores do sistema, e foi com agrado que vimos que estão muito satisfeitos com este novo fundo e, portanto, o EUIPO também é, de facto, motivo de orgulho de que este novo fundo corresponde às necessidades, como vimos aqui, dos nossos utilizadores de propriedade industrial. Sobre o novo serviço, vi, fui acompanhando também, de facto, no chat, e é natural, que haja maior curiosidade, maior interesse sobre o IP scan, como o próprio Ricardo disse, portanto, o EUIPO será o INPE que depois vai informar o EUIPO da lista dos profissionais. Nós ainda ontem tivemos a reunião interna, como a Susana disse, oportunamente iremos enviar-nos mais informação. Estamos a analisar internamente como é que o iremos fazer. De qualquer forma, para, a nossa ideia vai ser, em linhas gerais, enviar depois um e-mail para ver quem são, de facto, quem é que quer entrar neste novo sistema. De qualquer forma, os OOPs que estiverem hoje presentes nesta sessão, se quiserem fazer já a manifestação de interesse e enviarem o e-mail, será muito bem-vindo. Nós iremos escoltar os profissionais para saberem que nos dêem feedback de quem é que quer entrar neste sistema. Muitas propostas também foram sendo apresentadas pelos convidados. Agradecemos imenso. Aliás, digo sempre que o nosso papel aqui, o do INPE, é, antes de mais, estar próximo de todos vós, dos utilizadores. Sabemos que ainda há muito para fazer, muito para fazer, para conseguirmos enraizar a cultura de perdão industrial na nossa sociedade. Vimos que as PMEs, só 9%, é que apostam nos direitos de perdão industrial. Portanto, que é pouquíssimo, não é? É pouquíssimo. Temos que trabalhar todos muito ainda para aumentar esta realidade. Estes fundos ajudam muito, os financiamentos que a Márcia falou, enfim, são tudo imensos, são muitas propostas que estão sempre em cima da mesa. E queria deixar o repto de vos dizer que nos façam chegar sempre. Temos o INPE e está sempre aberto a essas sugestões. Queremos estar cada vez mais próximo das necessidades. Portanto, tudo o que for propostas que entendam que o INPE possa dar seguimento, está sempre um canal aberto de nos enviarem, de facto, o que entenderem. E pronto, ficamos por aqui. Foi uma sessão, de facto, muito animada. Nuno de participantes foi vendo. Estamos ainda a 47 agora. O que é bom, numa sexta-feira, nesta altura, portanto, é de facto de louvar o interesse que esta sessão teve. Terminaria, então, desejando boas festas a todos. E que, de facto, o ano entremos todos bem. E que seja um ano em que a propriedade industrial dispara nos índices de, seja a pedidos de patentes, seja de marcas, seja de design, enfim, todas as modalidades que estamos cá para conseguir dar vazão à procura, imensa procura que vamos ter em todos os direitos. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.